Pensamento do dia Com Fernando Fraga Quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou seus pais? Perguntaram os discípulos para Jesus E Jesus disse, não foi ele e nem os seus pais Ele nasceu cego para que nele se manifeste a glória de Deus Jesus então cuspiu no chão, não é padre? Fez um barro, uma lama com sua saliva e poeira Passou nos olhos do cego e falou Vai e lava os olhos lá na água do tanque De siloé que significa o enviado Ele foi, creu, lavou e voltou enxergando Então padre Edivaldo, nós estamos nos preparando Para a missa da Lavaz dos Olhos Com a água que nós trouxemos lá de São José dos Piais Água que sai de uma fonte do pé da imagem de Santa Luzia A protetora dos olhos Exatamente, em Araraquara às sete da manhã e sete da noite Domingo agora Em Ribeirão Preto às dez horas da manhã E em São Carlos oito da manhã e às seis horas da tarde Quando lavarmos padre Fernando os olhos das pessoas com esta água Deus vai curar os problemas físicos e vai exorcizar os problemas espirituais Perfeitamente, e estas celebrações começam no domingo que é o dia de Santa Luzia Exato E durante a semana inteira em todas as nossas paróquias da região Até sexta-feira Em Ribeirão na quarta Em São Carlos na quinta E em Araraquara na sexta Vá participar e ser ricamente abençoado Participe com sua família Da benção da água Senhor Abençoe todos os telespectadores e o copo com água Que tantos colocam para benzer ao lado do receptor Que assim seja Amém Pensamento do Dia Com Fernando Fraga